Na dúvida em qual smartwatch comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos. Este é o smartwatch Colme C61 e este o smartwatch Mibrewatch C2. Eu já gravei o review completo desses modelos, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E vamos ver a diferença entre eles? E se você quiser comprar o smartwatch Mibrewatch C2, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O smartwatch está custando aproximadamente R$154 e o frete é grátis. Já se você quiser comprar o smartwatch Colme C61, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O smartwatch está custando aproximadamente R$168 e o frete é grátis. E vamos ver a diferença entre eles. O smartwatch Colme C61 conta com uma tela de 1.9 polegadas. Eu achei muito bom o brilho da tela deste modelo. Eu achei o brilho da tela deste smartwatch melhor em comparação com o modelo Mibrewatch C2. Eu também achei bom o brilho da tela. Olha a diferença entre eles. E este smartwatch conta com uma tela de 1.69 polegadas. Ele também conta com 2 ATM resistente a água. Eu achei bom o material da tela. Olha os detalhes dos sensores deste modelo. Eu também achei o smartwatch confortável no pulso. Ele conta com vários ajustes. Você também pode trocar a pulseira. Olha a diferença dos smartwatches. Eu também achei bom o material deste modelo. Você pode trocar a pulseira. Este smartwatch também conta com alto-falante e microfone. Você consegue utilizar este smartwatch em ligações. É só você conectar no Bluetooth do smartphone. Ele conta com IP67 resistente a água. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele conta com calculadora. Também tem agenda. Eu achei este smartwatch bastante completo. Olha os modos de esportes deste smartwatch. E você também consegue mudar o estilo de menu. Ele conta com estas 5 opções. Você consegue mudar o estilo de menu. Eu achei este modelo bastante completo pelo preço. Esta é outra opção de estilo de menu que você pode estar escolhendo. Ele também tem esta opção. E ele também conta com esta outra opção de estilo de menu. Você pode selecionar qual você achar melhor. Ele também tem o controlador de música. Você consegue pausar, dar play na música, mudar de música. Ele também conta com alarme. Mas você não consegue selecionar o horário do alarme no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Fit Cloud Pro. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio. Que você pode mudar direto no smartwatch. E tem mais opções que você pode baixar no aplicativo. Eu achei este modelo muito bom pelos testes que eu fiz. Achei ele bastante completo. Tem várias opções aqui no menu. E eu também achei que ele tem várias opções de estilo de menu que você pode estar selecionando. O touch dele eu achei que funcionou bem. E o grande destaque deste smartwatch, na minha opinião, é a tela. Já o modelo Mibrewatch C2 conta com dois ATM resistentes a água. Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch. Eu achei o touch deste modelo um pouco mais rápido. Mas o brilho da tela deste smartwatch eu achei um pouco melhor. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele também conta com o cronômetro. Tem o controlador de música. E neste smartwatch você consegue aumentar e diminuir o volume também. Além de pausar, dar play na música e mudar de música. Aqui mais alguns detalhes do menu deste modelo. Ele conta com essas opções de modos de esportes. Esse smartwatch não tem calculadora, igual o modelo Colme C61. Em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei bem legal essa opção. Você não precisa selecionar no aplicativo. Você consegue selecionar direto no smartwatch. E este modelo é compatível com o aplicativo Mibrofit. Eu achei que conectou bastante rápido. Não tive nenhum problema. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele também conta com essas duas opções de estilo de menu. Que você pode estar escolhendo. Essa opção e também essa outra opção. Ele não tem tantas opções de estilo de menu. Igual esse smartwatch. E são essas algumas diferenças entre eles. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Olha a diferença entre eles. Eu achei que os dois smartwatches também contam com vários ajustes. Eu achei que os dois ficaram bem fixos. Tem várias opções de ajuste na pulseira. Achei boa a pulseira dos dois modelos. E esta é a diferença entre eles. Agora vamos ver o teste de frequência cardíaca. Pronto. Terminou. E esta é a diferença entre eles. E agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Vamos ver a diferença entre eles. Pronto. Terminou. E esta é a diferença entre eles. E sobre a bateria. O smartwatch Colm C61. Você consegue utilizar de 5 a 7 dias. Depende bastante do uso. Já o modelo Mibro Watch C2. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Também depende bastante do uso. Esta é a bateria desses modelos. E na sua opinião. Qual desses modelos é o melhor custo benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei os dois muito bons pelo preço. E se fosse para mim escolher apenas um dos dois. Eu escolheria o modelo Colm C61. Eu achei esse smartwatch muito bom. O brilho da tela eu achei muito bom. Ele conta com uma tela de 1.9 polegadas. Tem alto-falante. Tem microfone. Eu achei boa a qualidade deste modelo. Achei o smartwatch bastante completo pelo preço. Eu também achei esse modelo muito bom. O smartwatch Mibro Watch C2. Achei os sensores deste modelo muito bom. Também achei ele confortável no pulso. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. E é este o comparativo entre o smartwatch Colm C61. E o smartwatch Mibro Watch C2.